Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou comentar aí sobre Ben Affleck e Ana de Armas mesmo separados, eles ainda se falam afinal, dá pra ser amiga de ex? ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre este assunto? então, bora comigo que eu vou mostrar e eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para segredos da sedução, onde você vai ter dicas incríveis para conquistar aquele crush que você está afim eu diria que dá sim para ser amigo ou amiga de ex dependendo do motivo pelo qual a relação terminou então, se a relação terminou com respeito porque às vezes acabou o amor, acabou... enfim, as pessoas decidem aí se separar cada um viver no seu canto quando termina de uma forma mais tranquila eu acredito que sim, vale a pena continuar, manter contato talvez no começo seja interessante você manter uma distância dar aquela bloqueada, explicar para a pessoa olha, eu vou bloquear, estou sentida, estou magoada depois pode retomar a amizade aí, se for o caso agora, se o relacionamento terminou porque houve agressão verbal, psicológica, abuso o relacionamento era tóxico aí, meu amigo, não tem conversa eu acho que nesse caso o melhor é fazer, se afastar mesmo é não conversar, não manter contato porque não faz sentido você continuar mantendo contato com uma pessoa que te fez tão mal te machucou tanto, não só psicologicamente como às vezes até fisicamente então nesse caso eu acredito que não seja legal conversar com o ex manter contato com o ex, a gente precisa manter a nossa sanidade mental e manter a sanidade mental, neste caso, é ficar bem longe desse sujeito agora voltando para o caso dos casais que continuam mantendo contato eu acho que os ex, eles não tem que ser vistos como inimigos foram pessoas que durante um momento, uma fase da sua vida foram as pessoas mais importantes da sua vida, né então a gente precisa respeitar ex pode ser inclusive pessoas assim muito bacanas de manter no seu círculo de amizade às vezes você precisa de algum serviço que teu ex prestar você pode entrar em contato com ele, sabe então eu acho que ex não tem que ser visto de uma forma negativa só tem mesmo a acrescentar até porque se em algum momento você o escolheu para ter aí ao seu lado com certeza é uma pessoa bacana, é uma pessoa boa agora eu também acho que tem um limite, né esse contato aí eu acho que é uma pessoa que, por exemplo, pode estar lá no seu facebook mas também não precisa ficar sempre conversando, mantendo contato até porque as pessoas, elas têm as suas vidas seguem com os seus relacionamentos isso pode também trazer um certo desconforto para a atual do seu ex, né que falar, poxa, essa menina é só ficar entrando em contato com você conversando com você então pode sim conversar mas eu acho que também tem que estabelecer um limite aí do aceitável e você aí de casa, o que você achou desse tema? me deixem aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no youtube tem aquele botão que eu sempre falo por aqui inscrever-se apenas um clico que você já será inscrito me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante fique na paz e até a próxima tchau